Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tesla do Brasil e hoje estamos aqui com o Manco Um tetraplástico dirigindo, obviamente Já coloquei roda, já coloquei projetor e hoje é dia de colocar o difusor de escape no meu carro finalmente pra ter um ronco da hora Comprei da Deep Difusores, o link tá na descrição Vamos ver se é tudo isso mesmo, tô bem ansioso pra ver esse carro com ronco de homem Quem sabe eu já não saio dos 3kg de torque pra 3,1kg Não é possível que é assim, mas vai ser muito louco, vou mostrar pra vocês o antes e depois a instalação E é isso aí, segue o vídeo, muito obrigado por assistir o vídeo Já se inscreve, deixa o seu like Não se esqueça, se você quiser me dá um toque e eu te passo o contato do cara Quem sabe eu não consigo os contigo pra vocês Beijo do tetra, segue o vídeo e é nóis Agora eu vou mostrar o ronco pra vocês Oxi, ouviu alguma coisa? Pera aí, deixa eu abrir o vidro aqui que não dá pra ouvir porra nenhuma Pera aí Perfeito, ó Eu por mim Venderia agora Eu teria coragem agora de vender o Maré Estamos chegando aqui, ó Meus parceiros da TRS também Rogério do Du Suspensões Vamos entrar Mostrar pra eles o que é um carro de verdade chegando agora Olha lá, o maninho, o Felipe Ele descobrindo que é carro Olha lá, um monte de carrinho bonitinho aqui Olha isso aqui, velho Isso aqui tá um disco ruim, mano E é isso aí, galera, chegamos aqui Com o meu parceiro Fê Opa, beleza? Da Jeep Disfusores E agora ele vai mostrar exatamente por que eu escolhi esse monstro Olha a diferença de qualidade nisso Vamos namorada, chega aí Opa, chega aí Aqui são os fusores de escape da Jeep São os difusores de alta performance Então, foi feito com materiais de qualidade Então, é um kit bem robusto mesmo Então, sem colocar, não tem nenhuma dor de cabeça Qual o diferencial do difusor da Jeep? A Jeep tá há mais de 10 anos no mercado de difusores Pioneira na fabricação Então, sempre os nossos kits fizemos da seguinte forma A parte elétrica sempre fica separada da borboleta A nossa borboleta tem um grande diferencial Porque a parte elétrica não fica acoplada nela Então, isso proporciona uma alta durabilidade E o kit fica muito robusto Não tem problema de derreter Travar E sobra mais espaço lá pra fazer a instalação também Então, vou mostrar aqui pra vocês o funcionamento A espessura também O eixo é bem reforçado Então, você pega carros aí que além de esquentar demais o escape Chegar até a encandecer, superar os 200 graus Você pode dar pipoco, sair da barreira que o kit suporta Então, acionamento aqui por botão elétrico ou controle remoto No caso aqui por botão elétrico Então, você controlar o ângulo de abertura e o ronco também Se apertar devagarzinho, tá vendo? Olha que interessante O acionamento é super rápido Apertou, ele abre e fecha Você pode acionar com o carro parado Com o carro acelerando também, né? Não tem problema Foi feito pra isso, né? E a pressão que dá aqui é excelente Você não consegue abrir de jeito nenhum Então, tem a melhor habilitação aí do mercado também Aqui tá a caixa de comando Ela que faz o acionamento, né? Entendeu? Então, vem via cabo de aço por aqui Ela empurra e puxa Então, o sistema é exclusivo, patenteado nosso Com o acionamento via cabo de aço, né? Esse sisteminha aqui E vamos instalar agora no Civic aqui do Rodrigão Aqui pra fazer barulho Merece, merece Agora sim vai virar carro de homem Opa! E aí, Pê? Vai ficar louco? Estamos aqui agora Esse aqui é um passar de CC Ele vai mostrar agora a passagem dele natural Esse é o comum Caralho, mano! Esse aí já... Pariu, mano! É muito louco! Imagina isso aí no Civic, hein, irmão? Ah, o Dub vai estourar a truta! A instalação é super simples do kit, né? O que a gente faz? A gente tira aqui a... Da borboleta, né? A caixa de comando que ficou lá em cima A gente passa o cabo pra cá Depois é só prender de novo, né? A gente vai colocar ela aqui, né? Deixa eu pegar aqui a... Essa aqui vai fazer personalizado pra ele, né? Aqui tem a plancha Certo? Então, onde vai entrar... Vai encaixar a borboleta Pregando essas válvulas Elas são todas desmontáveis, né? Se por acaso você pegar algum buraco, alguma coisa Alguma pedra debaixo do carro e quebrar É fácil É só você tirar os parafusos Manda pra gente A gente faz a manutenção necessária, né? Aí junto com o que a gente manda o tampão Você coloca o tampão E espera a gente enviar de volta Com o carro fechado Com o carro fechado, né? Então a gente já pensou tudo nisso aí É bem difícil o problema Mas vai que pega alguma pedra, alguma coisa, né? Então a gente consegue Desmontar a borboleta E manda só isso pra gente Não precisa desfazer a instalação toda, tá? Sabe, rapaziada? Estamos no canal Dobe Brasil Eu sou o Baba Estamos aqui no Rogério do Duos Capamentos Estamos aqui agora fazendo Um difusor no Civic, mano Estamos aqui agora, ó Isso aqui é a parte anal do carro, beleza? A parte anal dele vai ser preparada A gente vai fazer um... Um vrum vrum Vai ficar bem melhor, tá ligado? Ele vai fazer um barulhinho Você não vai precisar mais nem tocar mais a buzina Agora só de nós chegar Vai saber que é a gente Vocês estão vendo aqui agora o carro Como é que é? Você tá achando graça aí o que, ó, palhaço? Só é a parte que vai fazer o carro É o quê? A parte anal do carro A parte anal do carro Ah, então Aí nós tá aqui colocando agora o difusor Estamos montando Viu? Vai ficar da hora Opa, veio o fogo, cara Pegou o fogo Opa, veio o fogo, cara O quê? Do Vibrasil Vai ter que dar os dois bonés agora É o prejuízo aí, ó Esse barulho é porque ele tá meio aberto Você imagina que é bem... Mano do céu Eu não se esqueci Só faltam aí os seus 60 cavalos de diferença Mas não se esqueci, mano Não se esqueci Agora vamos sair com o carro original Vou passar acelerando aqui na frente Com o carro com o ronco de homem, parceiro Você é louco, valeu Eu achei que ele ia precisar acelerar esse importante giro E depois eu vou falar que ele não conhecia o lugar que você é Agora essa porra é carro de homem É isso aí, estou aqui com o Felipão Vamos dar mais uma volta aqui no carro E tá bonito o ronco, hein, Fê? Nossa, tá animal, hein? Você passou aqui tirando de giro aqui Só no 3-step Parece, né? Parece, parece E eu mandei pra uma galera Pro WhatsApp agora Tá todo mundo falando Caralho, mas você comprou um SI finalmente Agora ficou com o ronco animal Ah, muda o carro, né? Também a sensação de dirigir também é outra agora Ô, Fê Mais uma coisa que me chamou a atenção Que a gente estava conversando agora Porra, não consigo Ninguém deixou entrar O... Tem o preço justo? Sim E você na parcela até... Sim, é possível parcelar No nosso site em 3 vezes sem juros Ou em mais vezes com pequeno acréscimo No mercado livre também É possível parcelar até em 12 vezes sem juros Com frete grátis E a gente vai fazer uma coisa especial aí pra vocês Do Brasil Vamos disponibilizar um cupom de desconto aí Pros seus seguidores Ah, aí sim, hein? Pode deixar Aí a galera vai poder... Ó, tamo chique, hein, galera? Cê é louco, ó Não deu, não dá, né? Carro manco é foda Tem que estar no... Tem que estar no D3 Ah, cara Eu tô parecendo criança Eu vi o jeito que cê voltou aqui Nossa Tava até tremendo, né? Depois da carceleradinha lá O carro parece outro, né? Nem assim Só pelo... O fã de potência nesse sentido Mas o tesão de cê andar dentro do carro, cara Parece que é... Que é um negócio, tipo Cê trocou de carro Sim, com certeza Ah, pra gente que é apaixonado por carro, né? Tem que escutar o ronco do motor, né? E também tem a possibilidade Com os nossos difusores Ter o conforto também De uma viagem Fechar ali Porque às vezes cê fica Com isso no ouvido direto, né? Chega uma hora que incomoda, né? Mas assim, eu particularmente Não me incomodo, né? Mas... É, mas nós temos mulheres É, mulheres, exatamente Filhos Quer ver agora? Vou dar uma... Vamos lá Encostadinha aqui Vamos tirar um pouquinho de giro O carro tá todo fechado, galera Vamos ver como é que fica Puxa aí Nossa, igualzinho assim Tem igualzinho, velho Igualzinho, olha Dá pra ver aqui Nossa, e a polícia ali Olha que beleza Eu pedi no botão E a polícia vai passar no fundo, não Graças a Deus É, galera, já se inscreve Comenta aí o que vocês acharam Tamo junto Beijo, Tetra E é nóis Falou